Pique-se do script Pique-se do script Pique-se do script Pique-se do script Essa carinha de anjo Sou malvada Gosto quando cê me olha E dá sentada Eu gosto quando cê me olha E dá uma sentada Que ele pique Vai jogando a bunda Olhando pro pai Senta vai Vai jogando a bunda Olhando pro pai Senta vai Senta vai Senta vai Senta vai Pique-se do script Pique-se do script Essa carinha de anjo Sou malvada Gosto quando cê me olha E dá sentada Eu gosto quando cê me olha E dá uma sentada Que ele pique Vai jogando a bunda Olhando pro pai Senta vai Vai jogando a bunda Olhando pro pai Senta vai Senta vai Senta vai Senta vai Senta vai Senta vai Pique-se do script Pique-se do script